Olá, tudo bem com vocês? Sou André Pontes do site Coluna da TV. Sejam bem-vindos ao nosso canal. É sempre um prazer falar com vocês todos os dias em nossos vídeos. Pois bem, gente, no vídeo de hoje, a médio e paranormal, a Tânia Macedo, essa aqui que você já conhece do canal, que sempre nos manda informações, previsões aí do mundo espiritual que vai acontecer, mandou mais uma previsão pra gente a respeito de Fabrício Queiroz, o que vai acontecer, viu, gente? E confesso pra vocês que são aquelas previsões de deixar você de queixo caído, é muita coisa. E a Tânia Macedo, tudo que ela fala, ela acerta. Isso é fato, gente. Então, vamos ouvir e saber o que ela tem pra dizer a respeito de Fabrício Queiroz aí, o que vem pela frente, enfim, o que vai acontecer com ele, ele que foi preso na semana passada. Vamos saber. Olá, André, tudo bem? Tudo bem? Eu vim falar sobre Queiroz, porque o pessoal tava me pedindo demais, porque eu fiz aquela previsão em vídeos anteriores sobre Flávio, onde eu tive na hora a informação sobre Queiroz, que eu comentei, mas eu vim aqui ressaltar mais alguma coisa. O caso de Queiroz é o seguinte, ele está sendo, a partir de agora, um arquivo vivo. Ele corre grande risco de vida, não só pela saúde dele, que vai ficar fragilizada, como também ele correndo risco de vida, ou por alguém querendo eliminá-lo. E é uma coisa bastante delicada, porque ele não vai ficar preso. Ele poderá sair em razão da saúde dele, que pode se agravar durante esse período que ele está na prisão, mas eu não vejo também ele preso por muito tempo, ou ele saindo por motivo de saúde, mas até que ele fique preso seria uma alternativa até, para que ele não seja, como se diz assim, ele não seja banido, não seja morto. Isso vem agravar a situação, porque ainda vejo, como eu te falei no outro vídeo, uma mulher, quando essa mulher falar as coisas ocultas, muitas coisas virão, e ele voltará a ser manchete novamente. E aí, em consequência disso, várias pessoas, várias pessoas importantes, serão mostradas em escândalos, coisas que a gente nem imagina. Então, vamos aguardar para que tudo seja esclarecido e seja feito à justiça. Olha, eu também quero dizer que nesse momento, ele não vai falar tudo, ele não vai falar. Ele pode falar algumas coisas, mas não vai falar realmente tudo. Quem vai falar realmente alguma coisa é essa mulher que eu já falei, que eu estou vendo, ou é próxima a ele, ou é ligada a alguma outra pessoa que também vai ficar sendo envolvida. Então, no primeiro momento, ele não vai falar tudo. Ele vai, ele está com a esperança que ele seja livrado de toda essa confusão. Só que tem um grande detalhe, ele também está sendo traído. Muitas pessoas que prometeram uma ajuda, uma outra coisa para ele se safar, ele não vai contar com essas pessoas, vão virar as costas para ele. Infelizmente, vai ter que ser dessa forma, porque o que ele sabe, ele além disso, defendendo quem não quer ajudá-lo, se a gente for analisar, é bem por aí, ele está, ele está resguardando coisas que ele sabe e que ele não vai contar, não há possibilidade dessas pessoas safar ele. Então, isso não vai ocorrer. Mas, no primeiro momento, o que eu vejo é o seguinte, ele pode não ficar muito tempo, não é nem por causa disso, é por causa de um problema de saúde, que aí tiram ele um pouco, né, de onde ele está e tal, pode colocar em casa, não sei bem como é que vai ser. Eu só sei que as coisas virão realmente, de fato, quando essa mulher, que eu já tenho visto em outros vídeos que eu já falei com você, que tem essa mulher, essa mulher vai ser a chave, essa mulher que vai falar tudo e algo mais. Está aí, Tânia, obrigado pelas informações dela. Então, ela falou algumas coisas importantes. Vamos resumir aqui, né, e para vocês ficarem na cabeça aí, não esquecer. Ela falou que Queiroz, Fabrício Queiroz, corre risco de morte, sim, corre risco, o primeiro ponto. Segundo ponto, ele terá problemas de saúde, ele não vai ficar muito tempo preso por causa desses problemas de saúde. Acredito eu que ele vai ficar respondendo liberdade por causa dos problemas de saúde. Terceiro, uma mulher, né, muito próxima a ele, eu acredito, na minha opinião, que seja a mulher dele, que vai soltar tudo, vai contar tudo, né. Mas, a Tânia também falou, é que o Fabrício não vai falar tudo que ele sabe, ele vai falar algumas coisas. Quem vai falar tudo vai ser essa mulher que vai soltar tudo. Então, são essas informações aí da Tânia Macedo. E aquela história, né, gente, quando a Tânia fala, acontece, né. Porque acontece, acontece, acontece mesmo. Mas é isso, gente, eu fico por aqui. Meu Instagram, esse que está na tela, arroba andréponte. Segue lá, viu, estou esperando você me seguir. Acesse o nosso site, colunadatv.com. Curta a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas para vocês todos os dias. E agora, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. É fácil, clica em inscrever-se, ativa o sininho, clica no sininho, que você não perde nenhum vídeo. Lembrando que essas previsões aqui da Tânia Macedo são previsões exclusivas aqui do canal. Você não vai ver ela em lugar nenhum, só aqui no nosso canal, hein. Então é isso, gente, um beijo para vocês, muita luz no seu caminho. E a gente se vê no próximo vídeo. Olá, tudo bem com vocês? Sou André Pontes, do site Coluna da TV. Bem-vindos ao nosso canal. É sempre um prazer falar com vocês todos os dias aqui em nossos vídeos. Pois bem, gente, olha só, no vídeo de hoje, a Tânia Macedo, médio paranormal, que você já conhece aqui do canal, ela acertou aquela previsão a respeito dos insetos, de gafanhotos que estão invadindo a Argentina, a fronteira do Brasil com o Rio Grande do Sul. A gente falou disso aqui no vídeo ontem. A Tânia Macedo fez uma previsão um tempo atrás, falando disso, muita gente duvidou. Aí a previsão se concretizou. E ela vai comentar essa previsão aqui para a gente. Vamos ouvir o que ela vai falar. Oi, Tânia, tudo bem? Eu quero deixar também aqui registrada mais uma previsão acertada sobre os insetos, sobre que algo viria pelo ar e que seria devastador para a agricultura. Em vídeos anteriores, eu já tinha registrado essa previsão. Mas acontece, André, que eu não posso também deixar de anunciar, infelizmente, outras coisas que virão em relação a inseto. Não é só isso. Eu falei em vídeos anteriores que as pessoas com essa pandemia tivessem os cuidados e tal, mas que também tivessem cuidado com a chikungunya, com a zika, com a dengue. Mas não é só isso. Também teremos uma possibilidade de acontecer algo em relação a inseto, tipo isso que eu estou falando, tipo alguma coisa, uma picada de inseto, alguma coisa que vai trazer uma resposta do corpo em relação a sentir algo. talvez uma coisa mais, assim, perigosa ainda do que o que está acontecendo com a zika, roxinha e cungunya. Infelizmente, nós temos que tomar ciência que precisamos entrar em oração, estar mais conectados com as vibrações positivas, trabalhar a nossa espiritualidade, cada um com o seu credo, com a sua crença. Mas o bom conselho é que você se interiorize, que você faça parte desse todo de uma forma mais leve. Apesar de tudo isso que está acontecendo, a gente precisa estar conectado, não só com a gente mesmo, com nós mesmos, né, como também com o universo, porque nós somos interligados e fazemos parte disso tudo. Então, tudo que atinge a mim, atinge a você e atinge todo o planeta. Então, minha mensagem também é que as pessoas, não é para alertar, para a pessoa ficar desesperada, mas é uma limpeza realmente que nós estamos tendo no planeta. Era uma coisa já vivenciada na espiritualidade, alertada, para que possamos entrar em conexão com Deus, com nossa dignidade, e para que a gente possa ver que o mundo vai ser outra vibração, vai ter outra energia, vai ter outra vibração, e que precisamos estar alinhados no bem, alinhados na união, alinhados às boas vibrações. Tá aí, então, a Tânia Macedo confirmou, né, aquela previsão que ela fez a respeito dos insetos, falou que pode ter uma outra coisa relacionada a insetos que vai nos afetar, né. Então, nesse momento o que a gente precisa é rezar muito, entrar em oração, e pedir para que nada disso aconteça. Muita gente fala, ah, mas vocês só trazem desgraça, aí não, a gente traz a verdade, eu sempre falo isso, aquilo que a Tânia Macedo vê, a gente repassa para vocês, justamente para as pessoas tomarem cautela, se protegerem, entrarem em oração, entendeu? Essa é a forma que a gente traz, entendeu? Não que a gente quer chocar, que a gente quer traumatizar, apavorar ninguém, não é isso, gente. A gente traz a verdade, aquilo que saiu para ela, a gente fala, entendeu? Não adianta eu vir aqui inventar um monte de coisa legal, uma coisa bonita, se não é. O importante é dizer a verdade, é isso que a gente fala sempre aqui, mas é isso. Meu Instagram se que está na tela, arroba andréponte, segue lá, acesse o nosso site, colunadatv.com, curta a página do Coluna da TV no Facebook. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Lembrando que essa é uma previsão exclusiva da Médio Paradormal Tânia Macedo, que você não vê em outro lugar, que você não vê em outro site, não vê em outro canal, não vê em outro lugar, você só vê aqui no nosso canal, porque é exclusiva, tá bom? Um beijo para vocês, muita luz no seu caminho e a gente se vê em outro vídeo aqui, hein? Olá, tudo bem com vocês? Sou André Pontes do site Coluna da TV, bem-vindos ao nosso canal. É sempre um prazer falar com vocês, gente, diariamente aqui nossos vídeos. Pois bem, hoje eu falo com vocês sobre previsões, que é um assunto que o pessoal mais gosta aqui no canal. Me pede o vídeo todos os dias novos, tá aí o vídeo novo aqui, ó. Vocês pedem e eu venho aqui fazer o vídeo novo com mais informações relevantes, né? Não são informações repetidas, não, são informações novas, né? Porque aqui a gente traz vídeos novos todos os dias, previsões inéditas e exclusivas da Médio Paranormal Tânia Macedo, que vai contar pra gente hoje, que são previsões exclusivas que você só vê aqui no canal. Você não vai ver previsão da Tânia Macedo em outro lugar, não. É só aqui, porque ela é exclusiva aqui do canal, tá? E ela vai falar sobre Primeira-Dama, Michele Bolsonaro, isso mesmo, né? O que vem pela frente, hein? O que vai acontecer com ela? São previsões aí, ó, de cair o queixo, viu? Tô segurando o meu até agora pra não cair. Mas vamos saber o que a Tânia Macedo tem pra dizer sobre Michele Bolsonaro. Olá, André, tudo bem? Tudo bem. É o seguinte, André, quanto à esposa do presidente, a Primeira-Dama, a Michele, ela vai passar por um grande peso, esse mês de junho, julho, e vai se estender. Porque eles vão procurar coisas da vida dela para serem expostas. A família vai ser envolvida, muita coisa vai vir para desestabilizar não só o presidente, como ela também. Só que as pessoas vão ter essa informação de coisas, de acontecimentos da vida dela e familiar que serão investigadas e expostas. Então, eu vejo ela passando por grandes dificuldades, precisando se fortalecer espiritualmente, mais ainda do que ela já consegue, né? Pela fé, pela mulher de Deus que ela é, mas que ela não escapará de enfrentar uma grande investigação, também, não pela polícia. Estou falando assim, em relação a futucarem a vida dela a fundo para ver se encontram alguma coisa em relação a denigrir a imagem, não só dela, como da família. Ok, Tânia Macedo, obrigado pelas suas informações. Então, vocês ouviram, né, gente? Michelle Bolsonaro está bem quietinha lá no canto dela, bem discreta, na paz, sossegada. A gente não veio falar nada dela. Pois bem, Tânia Macedo falou que nos próximos dias, meses aí, Michelle Bolsonaro vai entrar no olho do furacão. Porque as pessoas vão tentar descobrir coisas do passado dela, coisas relacionadas à família, para expor essas coisas, digamos assim, vai ter os segredos, né, entre aspas, revelados. Por quê? Uma tentativa de derrubar o Bolsonaro, de atacar o Bolsonaro, e ela vai passar por alguns problemas espirituais. Então, ela precisa se cuidar espiritualmente, porque o bicho vai pegar, digamos assim, por o lado dela, porque as pessoas vão a fundo agora na vida dela, vai querer saber quem é ela, revelar todos os segredos. Isso foi o que disse a Tânia Macedo. Não é nenhum problema envolvendo polícia, justiça, não, tá? É coisas mais da vida pessoal que serão expostas, foi o que disse a Tânia Macedo, gente. Então, são essas as informações. Agora, então, pelo jeito, o foco vai ser Michelle Bolsonaro. Então, aguardem, né, Michelle ganhar episódios aí no Jornal Nacional, né? Mas é isso. Lembrando que eu não estou aqui para criticar Bolsonaro, não estou aqui para apoiar Bolsonaro. Tânia Macedo menos ainda, não está para criticar, não está para apoiar. Ela está falando aquilo, estamos falando aquilo que sai, que acontece, né? O que virá, de fato, nas previsões, tá? E a gente não inventa nada. Ela fala realmente aquilo que sai, aquilo que vai acontecer. E com certeza ela acerta tudo, a Tânia Macedo. Mas é isso, gente. Eu fico por aqui. Meu Instagram, se que está na tela, arrobaandrepontes. Acesse o nosso site, colunadatv.com, curta a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas para vocês todos os dias. Agora, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, porque no nosso canal tem vídeos novos 24 horas por dia, tá bom? Então, fiquem ligados no canal. Lembrando que essas previsões da Tânia Macedo são exclusivas, você não vê em lugar nenhum, só aqui com a gente, tá bom? Um super beijo para vocês, muita luz no seu caminho e a gente se vê em outro vídeo.